Vitorinha, hoje é seu aniversário e a gente está muito feliz por comemorar seu primeiro ano de vida na casa aqui do vovô Marcelo, está toda a sua família reunida, porque você é uma criança que merece o melhor, você é uma criança muito especial, muito amada, muito querida, você é uma criança muito alegre, muito esperta, inteligente, curiosa e a gente tem muito orgulho e fica muito feliz de ser seus pais. Vitorinha, hoje é uma criança muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. I surrender, I surrender, I want to know you more, I want to know you more. E desde que você chegou, a nossa vida se completou, assim, foi o melhor presente que a gente poderia receber, então... A gente está mandando uma mensagem para Vitora, eu não consigo, porque eu vou chorar, mas o papel chame muito. Eu queria agradecer primeiramente por todos vocês, em meio a tudo isso que estamos vivendo, por ter se colocado na disposição de estar aqui hoje, nessa data tão especial para a nossa família e que Jesus abençoe todos nós. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Deus abençoe que você cresça na graça, sabedoria e estatura na presença dele, que você seja uma menina que leve luz por onde você for. Depois que você chegou, tudo mudou por completo, tudo se completou. Eu amo muito você, nós amamos muito você, né? É um anjo na nossa cidade, é uma estrela, e a gente espera quando eu cuidar dela de você, até a gente também... Te amamos! Amém!